Agora eu vou ter que deixar o sorriso de lado porque esse assunto é de extrema seriedade. Já vamos mostrar na sua tela as imagens de Ila Daniele Maia. No dia 1º de maio deste ano, ela foi agredida em uma lanchonete aqui da nossa capital. O rosto dela ficou desfigurado. Além dela, outras pessoas relatam que foram atingidas com cadeiradas. A motivação relatada pela vítima foi racismo e homofobia. Hoje aconteceu mais uma audiência do caso. Duas testemunhas foram ouvidas. O entendimento foi de que ocorreu lesão corporal. A defesa de Ila entende que existiu um erro nesse entendimento. Ao vivo, Vinícius Mercenas vai nos explicar o que é que a defesa, o que é que a Ila entende do que aconteceu de fato. Vinícius, qual seria o erro? Boa noite. Boa noite mais uma vez. Mariana, então, o que acontece? De acordo com o entendimento do próprio advogado, de defesa da Ila, houve um equívoco nesse inquérito policial. Mas ele explicou o seguinte, que ele só chegou nesse processo após o inquérito ser de fato concluído. De acordo com a DAGV, que é a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis, que recebeu no primeiro momento todas essas denúncias, ficou concluído que houve apenas lesão corporal, mas que, de acordo com o advogado, outras pessoas também foram atingidas e, portanto, são consideradas, sim, como víticas. Mas não existiu uma investigação mais a fundo para que fossem identificados os outros autores da prática criminosa. Além de Ila, como você mesmo adiantou aí, outras pessoas também foram atingidas pelas cadeiradas. Eu relembro, inclusive, o caso, para você que está do outro lado, o caso que aconteceu em maio desse ano, após um amigo da Ila se encostar em um carro. Esse carro era de posse de um dos amigos desse outro grupo, que estavam, vira hora ou outra, verbalizando várias palavras de baixo calão, homofóbicas, preconceituosas, contra o grupo de Ila. Foi aí que culminou, de fato, em uma briga generalizada e várias pessoas foram acertadas com cadeiradas, socos, murros. À época, eu, inclusive, cheguei a entrar com a própria Ila, com o rosto desfigurado, muito roxo, bem inflamado, mas ela ainda chegou a falar para a nossa IP o que, de fato, tinha acontecido, dar a versão dela e até chegar no dia de hoje, que aconteceu, inclusive, essa primeira audiência. E o Ministério Público, inclusive, ficou de conferir se o investigado tinha algum benefício processual. A defesa da vítima se manifestou no sentido contrário, já que tinha condenação por outro crime. Esse homem que agrediu Ila, que é, então, suspeito, ele tem, ou seja, um histórico aí, criminal, por tráfico de drogas, mas que não caberia, portanto, o benefício. Então, o Ministério Público apresentou uma denúncia formal e hoje, portanto, discorreu a primeira audiência de instrução. Eu estou aqui já ao lado deles dois, do advogado da Ila e também da vítima, mas eu queria, inclusive, começar falando com a vítima, até para que a gente possa hoje, sem o roxo, no rosto, Ila, estar falando como é que você está hoje, se você, de fato, se sente um pouco mais segura no que discorreu nessa primeira audiência de instrução. Boa noite e bem-vinda. Boa noite a todos. De antemão, eu só vou me sentir segura quando a justiça for feita, porque lesão ainda tem, que dá para você ver que o rosto ainda está com hematomas, está ainda com um pouco da lesão que eu sofri, e o medo ainda continua porque ele está solto. A gente não sabe do que ele pode fazer, até porque ele já tem passagem pela polícia. Então, eu só espero que a justiça seja feita perante isso. O pior de tudo, das sequelas físicas, eu acho que a emocional, psicológica, fica mais abalada, né? Com certeza. Como todos sabiam, eu sou motorista de aplicativo, então hoje eu ainda tenho resquícios de transportar passageiros homens. Aceito quando a própria passageira informa que é o marido, o filho, algo do tipo, aceito porque eu preciso do dinheiro, mas por mim eu não aceitaria. No primeiro momento, o seu caso foi considerado como homofobia, racismo, foi nisso que a gente até bateu na tecla, né, diante do que você falou, o que você ouviu, né, dessas pessoas. Mas um caso que foi revertido, né, pra essa questão de lesão corporal, você concorda com essa mudança? Não, porque tudo foi causado pelo... Como foi dito, assim que a gente chegou, ele começou já a usar palavreados de baixo escalão, principalmente em relação à nossa orientação sexual. Disso daí, então, foi quando ele veio a passar na minha frente e me agredir. Então, não tinha um porquê ele me agredir. Se ele me agrediu, foi porque ele se incomodou com minha orientação sexual. Então, eu não concordei com que a DAGV chegou a finalizar o processo, porque não foi só a lesão. Outras pessoas também foram agredidas, que são homossexuais, e o caso não deu andamento pra elas, só continuou comigo. É muito complicado. Muito obrigado também por sua participação. Deixa eu conversar com o Marcos Góes, que é o advogado da Ila, pra, na prática, a gente entender algumas questões técnicas de mudança de inquérito, dessa questão do equívoco que foi do seu entendimento. Mas eu já queria, inclusive, começar por isso, né? Por que que foi mudada a questão do tipo de prática de criminosa, né? De homofobia, que inicialmente, como eu estava falando, foi o que ela havia questionado, a questão da homofobia, de racismo, e passou a se readequar pra questão de lesão corporal. Boa noite e bem-vindo também, advogado. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Mariana. Todo mundo que está nos acompanhando pela TV Atalaia. Veja, a gente precisa entender que o DAGV, ele só é responsável por investigações que atendem a grupos vulneráveis, dentre eles a comunidade LGBTfobia, LGBTQ. Por conta disso, o inquérito ocorreu no DAGV pra investigação da parte de dois crimes, o de lesão corporal e o de LGBTfobia. Várias pessoas foram ouvidas, certo? Em sede de inquérito policial, tanto das pessoas que foram agredidas, incluindo a Ila, quanto pessoas que estavam presentes lá no momento. E após a autiva de todas as pessoas, o inquérito policial, a gente respeita o entendimento da delegada, mas compreendeu, valorou um determinado tipo de depoimento em desfavor de outro tipo de depoimento. Concluiu que somente Ila tinha sido, havia ali o preenchimento dos requisitos de indícios de autoria e materialidade em desfavor dela. Ou seja, só concluiu o inquérito policial em favor de Ila em crime de lesão corporal. Todavia, outras pessoas foram ouvidas em sede de inquérito policial, levaram relatórios médicos, fizeram exames de corpo de delito, e todas elas, inclusive, com fratura no dedo, fratura nas costas, lesão no rosto, e nenhuma delas tiveram ação penal instaurada em seu favor, em favor de alguém que teria cometido esses crimes. Ou seja, há pessoas que cometeram crimes naquela noite, que não estão respondendo o processo, porque somente um está sendo hoje, hoje é réu no processo. Inclusive, é uma das queixas de vocês que fazem parte da defesa da Ila, né? Essa questão da investigação, passar, como a gente fala no ditado popular, Mariana, passar de fato pente fino, até porque não teve só essa pessoa, né, que foi ouvida, está aí respondendo judicialmente, que tem, inclusive, histórico policial por tráfico de drogas, mas não houve uma investigação para descobrir quem são essas outras pessoas. Essa é a queixa de vocês? Perfeitamente. As pessoas que foram ouvidas levaram todos os elementos, e faltou um pouco mais de cuidado na hora de fazer essa última análise, para identificar quem realmente cometeu cada crime, e levar ao processo as pessoas que, de fato, cometeram esse crime. Porque a delegacia, Vinícius, ela tem a preocupação de colher esses elementos de indício, e não de provar, de fato, o crime. Quem prova é o processo, quem processa é o Ministério Público. Ou seja, a delegacia, ela se antecipou a um tipo de prova que deveria ter sido produzida na delegacia, e acabou que antecipando uma certa absorvição a favor de algumas pessoas que não estão hoje indiciadas e que deveriam estar indiciadas. O que é que pode ser feito, né, para que, de fato, durante esse processo, esse curso, né, judicial, essas outras pessoas venham a ser identificadas, né, e culpabilizadas diante de tudo isso? Perfeito. Veja, quando eu cheguei a entrar, a gente chegou a entrar na defesa da ILA, já na fase processual, ou seja, na fase judicial, com o inquérito policial concluído. O fato do inquérito ter sido concluído dessa maneira não impede que ele seja, eventualmente, reaberto, caso sejam apresentadas novas provas. Inclusive, no bojo da ação penal que hoje tramita, a gente está buscando produzir essas provas, o Ministério Público está insistindo na oitiva de testemunhas. Hoje, inclusive, uma testemunha que deveria ter sido ouvida, faltou, o Ministério Público, bastante diligente, insistiu nessa oitiva, teremos uma outra audiência no mês de novembro. Então, toda essa colheita de depoimento que foi feita agora, na fase judicial, pode, sim, ser reaproveitado em um eventual novo inquérito policial ou na reabertura desse inquérito policial para indiciamento de outras pessoas que venham a ter cometido esses crimes. Eu queria que você me explicasse, principalmente o que chamou muita atenção da nossa equipe de reportagem, essa questão do benefício. Porque se trata de uma pessoa que já tem histórico criminoso, já respondeu por tráfico de drogas. E o Ministério Público pode conceder, de fato, o benefício. Que benefício é esse? O que a gente está falando especificamente? Veja, quando o inquérito policial é concluído e ele tipifica qual é o crime que, de fato, ali existiu, ele é distribuído para uma das várias criminais. Como o crime de lesão corporal é um crime que a pena é baixa, ele é distribuído para o Juizado Especial Criminal. O rito do Juizado Especial Criminal é diferente da ação penal comum. Ele tem um rito muito específico. E na audiência preliminar, que foi a primeira audiência que eu participei junto com o Ila, havia a possibilidade de ser oferecido uma transação penal. A gente se manifestou no sentido que seria impossível ele ser favorecido com essa transação penal justamente porque ele tinha uma condenação do ano de 2020 justamente por tráfico de drogas. Ou seja, ele não poderia ser beneficiado por conta dessa condenação que já existia. Além da transação penal, há o que a gente chama de suspensão condicional do processo. Com essa nossa manifestação, o Ministério Público apresentou denúncia e na própria denúncia já informou que não poderia oferecer a suspensão condicional do processo. Seria uma segunda forma do investigado, ainda não réu, cumprir algumas determinações e se ver livre de uma pena efetiva. Ou seja, ele cumpriria penas ajustadas com o Ministério Público e o processo se encerraria. Diante disso, o Ministério Público também não apresentou a suspensão condicional do processo. O juiz recebeu essa denúncia. Hoje ele é réu e hoje a ação penal está instaurada efetivamente. Então, Marcos, só para a gente finalizar, em relação a hoje, teve essa primeira audiência, como você mesmo adiantou, uma pessoa era para ser ouvida, faltou. Quando é que vai ter uma outra audiência? O que é que a gente pode esperar? Quem são as pessoas que vão ser ouvidas durante esse decorrer do processo? Pronto. Existem mais duas pessoas, mais duas testemunhas para serem ouvidas que participaram do inquérito policial na companhia de Ila, como vítimas, inclusive, certo? Essa audiência vai acontecer no dia 7 de novembro. Além dessas duas pessoas, há uma testemunha de defesa rolada pelo réu além dele, que vai ser interrogado nessa audiência. Após a oitiva de todas essas pessoas, caso não surjam novas pessoas para serem ouvidas, o processo é enviado às partes para apresentação de delegações finais, o Ministério Público, assistente à acusação e a defesa, e após a prolatação da sentença. É importante ressaltar, Vinícius, que eu acabei não trazendo essas informações na parte do inquérito policial, as imagens de Ila, que são imagens que estão na imprensa, são imagens bastante chocantes, elas não estavam no inquérito policial. O que me faz acreditar também é que o olhar final sobre esse inquérito acabou faltando um pouco de atenção em relação a essa questão da visão do estado físico dela. A gente trouxe essas imagens agora já na fase judicial, já está no processo, para demonstrar que, de fato, haviam mais coisas para serem definidas do que realmente foram. E após ser finalizado o inquérito policial dessa forma, que está dentro de um processo judicial, não tem como ter nenhum tipo de edição para anexar, para incluir essas fotos, já que você disse que não foram incluídas. Veja, na instrução processual, caso se verifique que há mais elementos, o Ministério Público pode sim apresentar uma outra denúncia, a DITAC está presente, a Delegacia pode sim abrir um novo inquérito, tudo isso está aberto. Obviamente, a produção da prova, a apresentação desses elementos, desses indícios, que é o que a gente tenta trazer nesse momento. Bom, a gente vai seguir acompanhando. Deixa eu, inclusive, chamar a Aila para cá, porque eu queria finalizar com ela, falando, deixando o seu apelo diante de todo esse processo, porque, no final das contas, você está colocando sua cara tapa, como a gente mesmo fala, está vendo aqui na imprensa, mostrando, a gente já foi na sua casa, você recebeu a nossa equipe de reportagem para mostrar o antes, mostrar como é que é o agora, as sequelas ficam, não as sequelas só físicas, mas as mitais, as psicológicas, e que você quer só uma coisa, justiça. Com certeza. A única coisa que eu quero, espero, é justiça. É que ele pague pelo que ele fez. Aila, mais uma vez, obrigado para você. Bom, Mariana, a gente segue acompanhando esse caso e qualquer novidade, já tem aí a próxima audiência em novembro. A gente vai estar trazendo, sim, ao longo da nossa programação, aqui na TV Atalaia. Eu volto com você. Combinado, viu, Vinícius? Pode repassar para a Aila, que nós estamos reforçando, que pode contar com todo o nosso apoio.